Música Ele mexe na bola e tá valendo Parar William Arão Pobre o gol, bola do goleiro O Bandeirinha tá dando escanteio E ele tira a bola de lá Escanteio de novo, mais uma chance de jogar a bola na área E o perigo não vai embora, escanteio de novo Heavy Usa o corpo Opa, falta Esse aí começou o jogo com tudo Vem a batida Bola muito longe do gol Vamos ver o replay do carrinho, Caio Na hora parece que pegou na bola ali, né? Foi só na bola sim, Tiagão Foi um desarme sem falta Parar Eles perdem a bola Tá valendo tudo isso aí Roubou a bola E ele jogou a bola pro Mato Rômulo Tem opções pra jogada Que perigo E bateu no goleiro Gol do capitão do time, Caioba E mais do que isso, né? Um prêmio pro capitão Que tem liderança sobre os companheiros É sabe posicionar o time dentro de campo Merecido Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo Errou completamente o ponto Passa e mandou pela lateral Diego Parar E agora a bola mudou de lado Pegou a bola de volta O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Tomou a bola no campo de defesa William Arão Que tabelinha pra confundir a marcação A arrancada é boa e a perigosa Gol, 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 gol Um gol que estava totalmente anunciado A pressão era enorme A diferença nas chances criadas Chega a surpreender A expectativa de todo mundo Era de um jogo muito mais equilibrado E vamos ver o gol por um outro ângulo A esperança será nagyon jovem O golabilir Que tabelinha Que tabelinha Quedef contribution A esperança size Que tabela Queache Queitas Ô professor, essa foi para cartão O professor vai mostrar um cartão amarelo merecido Foi bem o goleiro na defesa, uma cobrança venenosa William Arão Olha a bola na área E ele tira o perigo dali Fim do primeiro tempo 2 a 0 E o jogo começa de novo, etapa final Diego O árbitro deu o escanteio Outro escanteio, fica todo mundo na área Outro escanteio, fica todo mundo na área Outro escanteio, fica todo mundo na área Vai ter troca já já Quem será que vai sair, Caio? Ah, Thiago, vamos saber assim que o juiz autorizar a troca Vai Não dava para encaixar e foi de soco o goleiro Saiu, né? Arremesso lateral Esse aí não pode reclamar da substituição, Caio Não estava bem, né? Longe disso, né? Hoje ele rendeu muito menos do que pode Acho até que o treinador teve muita paciência com ele Rômulo A marcação chegou Chegou fazendo falta Nenhuma surpresa quando a placa do quarto árbitro mostrou o número dele, né, Caio? Nenhuma Ele não fez uma boa partida e a substituição é natural O treinador precisa tentar alguma coisa diferente Diego Guerreiro Ele pediu opção e a galera apareceu Rômulo A jogada saiu Guerreiro E está lá dentro Gol Já são dois gols na conta dele hoje Será que vem mais? Aqui você vê todos os detalhes do gol Por todos os ângulos Tudo dá certo para o time O adversário está até desanimando Wagner 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 Perderam a bola Passa errado Entregou a bola de graça Tentou abrir o jogo Tentou abrir o jogo Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só para você saber Bola retomada Pode pintar o contra-ataque Bola para o gol Pegou na defesa É corner Boa chance Pela contagem dos escanteios Dá para ver quem atacou mais E ele deu um murro na bola E tirou de lá Rômulo Diego Ele tem espaço, hein? A defesa saiu na hora certa Funcionou a linha burra O impedimento está marcado William Arão Falta marcada Vamos ver se tem mais alguma coisa William Arão Diego Foi bem para recuperar a bola Arbitragem vai acrescentar Três minutos ao tempo regulamentar Aí tem falta para o Vasco bater O juizão pegou A torcida daqui sabe fazer barulho Caio Ribeiro Escuta isso E claro que com essa festa linda O time só pode corresponder dentro de campo Vai cobrar o escanteio E o goleirão bate no peito E mostra quem manda na área O árbitro já pitou Para encerrar o jogo Três a zero Vitória inquestionável E aí Vitória inquire